João, João, bem abaixo, né? E aí, como disse o Zé, daqui a pouquinho o Palmeiras tá reforçado. Alguns dias... É dia 22 que vai poder, Elê? 17? 17. 17. Não, a partir do dia 10, né? É dia 10. Não, a partir do dia 10, mas acho que dia 11... É a décima sétima rodada, eu acho, que você tá confundindo. Acho que é a décima sétima rodada ou alguma coisa... É dia 10 agora, semana que vem. Dia 10. Isso. Quarta-feira já tá liberado. Aí o Palmeiras vai ter esses reforços aí. Já falamos do Mike. Pessoal, aqui eu tenho uma opinião bem impopular e acho que é bem parecida com a do Zé. Nós somos passapano do Rony. Embora a gente passapano, a gente não tem nenhum compromisso com ele, nenhum compromisso em ficar mantendo uma situação, sendo que ela tá sendo realmente provada o contrário. O Rony não tá correspondendo, como pelo menos eu sempre achei que ele correspondeu. Então, assim, todo mundo... Você hoje entra numa espiral do silêncio se você for defender o Rony. Hoje, não consigo defender. Realmente, tá fazendo aí já três péssimos jogos nos últimos. O ano dele não tá legal. O Flaco pedindo passagem. Como é que o Abel vai conseguir montar esse time aí? Supondo que o Felipe Anderson chegue, e é o que a gente imagina, já tem ali a sua posição certa. O Dudu voltando. Aliás, ontem o Dudu voltou bem, já bem diferente do Fortaleza, que a gente via claramente que ele tava tirando o pé. E ó, informações é que, na conversa que teve lá na casa dele e tal, ele falou, e eu vou falar aqui, acho que não tem problema nenhum, estive com o André Guerra, meu parceiro, meu amigo, e ele prometeu pro André, ele falou, o ano que vem, o Dudu, hein? O ano que vem vai ser meu melhor ano no Palmeiras. Eu vou fazer meu melhor ano da minha carreira. Então, ele vem voando. E ontem ele já deu uma amostra. Como é que vai montar esse time ilustrar? Tomara, né, que seja melhor ano do Dudu. Outras notícias que surgem aí é que o Dudu se recusou numa possível troca, né, do Gabigol pelo Dudu por uma compensação de atletas, né, envolvendo o jogador, né, Gabriel Barbosa. E ele quer, realmente, pela sua informação, e por essa informação, que eu não sei se é verdadeira, mas parece que o Dudu quer se firmar depois de uma certa presepada. Eu achei um episódio que mancha um pouco, né, a história do Dudu, mas que depois que o Dudu parar de jogar, a gente vai ver todos os títulos que ele conquistou, o número de jogos que ele tem, não tem como não dizer que o Dudu é um grande ídolo, né, um jogador importantíssimo na história do Palmeiras. O Rony, ele se perdeu no personagem, na minha opinião. Depois que dá certo a primeira bicicleta, a segunda bicicleta, né, ele faz dois gols de bicicleta, tem um gol anulado, depois ele se empolga muito, parece que tem o apoio dos seus companheiros, o apoio do Abel, e aí ele começa a tentar essas acrobacias a todo momento, no lance que todo mundo viu ontem, que qualquer jogador, por mais baixo que ele seja, porque o Rony tem uma baixa estatura, ao invés de tentar bicicleta, ele poderia ter cabeceado aquela bola. A bola foi no vazio, não tinha jogador do Grêmio ali, e ele conseguiria, bem posicionado, cabecear, né, o gol. Então, o Rony tem toda essa questão da torcida, já tá de saco cheio dele, e ele também não largar a mão desse personagem acrobata. Ele se esforça, ele corre, eu entendo, você, né, Costa e o Zé, de certa forma, defenderem ele, ele tem uma importância, poderia ter uma importância muito maior na equipe do Palmeiras, um jogador que marca, que é o que o Abel elogia no Estevam, o Estevam que ninguém, que todo mundo tá elogiando aí, o Abel fala, ele é importante porque ele ataca, mas ele é importante porque ele volta pra defender, né. O Estevam é um absurdo, cara, na defesa ele é um absurdo, ele dá o bote certo, né, Lerê, diferente de algumas pessoas. Ah, é o bote, tem gente que é o bote e cai no chão. E assim, e ele tá começando a aprender a usar mais o corpo, né, você vê que várias vezes ele tá de costas pro cara, dá o corpo pro jogo, pro marcador, ele ganhando mais massa, não perdendo muita agilidade, cara, esse cara vai ser um gigantesco jogador, espetáculo, tá pronto já e acho que ele vai desenvolver cada vez mais parte física, parte técnica, é o principal jogador do Palmeiras hoje, né, o Palmeiras trabalha pra deixá-lo no mano, tem que ser assim, então tem que procurar ele o tempo todo e ele, certamente, um quarteto aí que eu fico imaginando com Rafael Veiga bem, Estevam bem, Felipe Anderson bem e o Gabriel Barbosa, pô, seria um quarteto fantástico, maravilhoso. Podemos cravar que o Estevam é a grande joia da nossa base maravilhosa? Eu acho. Eu acho também. Eu acho. Eu acho também. Acha, Zé? É o... Ah, ah, não, 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 é muito diferente, muito diferente, eu acho, eu acho que do Brasil, pega todos os times aí nesses últimos tempos, o maior, pra mim o maior jogador, revelação é esse cara aí, não tem, não tem pra ninguém, cara, muito bom jogador, o gol que ele faz ontem é do, com aquele campo esburacado, feio, paboné, gelado, estragado, ele acerta uma daquela lá, é só quem conhece, Costa.